O Almir, que me dava aula no Colégio São Vicente, eu era... Hoje não se fala mais secundarista, né? Eu era do segundo grau. Me emprestou esse disco do filme, Oliver, e eu não sabia nem que existia musical. Então, aquilo soou nos meus ouvidos como um vírus, entendeu? Eu fui picado por aquilo. Olha, é uma emoção de ter visto uma peça de teatro pela primeira vez. Era em 78, 79, estreou uma peça chamada Papai Girti, que tinha ficado anos censurado, uma peça do Vianinha. E um amigo falou, vamos ao teatro, que eu tenho um ingresso. E era Teatro dos Quatro, uma arena. Pra quem nunca foi a um teatro, chegar ali, sentar, não sabia o que ia acontecer. Aí abriu, começou, era o Sérgio Brito, Ângela Leal, Milton Gonçalves. Eu fiquei num tal estado de febre, eu tive uma espécie de febre, como uma febre de paixão. Eu diria que, daquele momento, eu nunca mais voltei pra minha casa, pra minha Minas Gerais, pro meu Claudio, pro que havia antes. Ver aquilo, existe aquela pretensão de que não é possível que isso existe e eu não tô aqui. Então, eu decidi que eu tinha que participar daquilo de alguma maneira. Tive muitos, muitos mestres importantíssimos, que são o Sérgio Brito, Luiz de Lima, o Nildo Parente, o Marco Nanini, o Neila Torraca. Todas essas pessoas foram muito importantes naquele começo meu, até chegar ao Ítalo Rossi, uma pessoa com quem eu trabalhei, fiz aqui em São Paulo, de quem? Do Abujamra, do Elias Andreato, da Dona Fernanda, algumas vezes por a cara, não trabalhei com ela e tudo, depois Marília, depois Jorge Tacla, depois Nanini, muito tempo trabalhei com Nanini. Tudo aquilo, pra mim, era um mundo mágico e um mundo muito sedutor, porque é uma gente com muito talento, muita coisa a dizer, muita coisa. Então, eu acho que quando eu vi, eu tava dentro. E eu acho que eu tava dentro pela... não podia estar por melhor porta. Eu conheci o Charles num ensaio meu com o Ítalo, porque eu e o Ítalo fazíamos um... O Ítalo Rossi fazia um espetáculo chamado Eu e Um e Outro, que era ele dizendo poemas do Manuel Bandeira e Fernando Pessoa, e eu tocava violão. E veio dirigir esse espetáculo, o Miguel Falabella. Ele trouxe um amigo que tava na televisão fazendo o filho dele, que era o Charles Miller. E esse Charles Miller veio assistir um ensaio. A partir dali, começou uma relação, uma amizade muito grande, e o Charles veio trabalhar nos musicais que eu já fazia com a Cláudia Neto, com direção do Nanini. E o Charles, que era cenógrafo e figurinista, até premiadíssimo aqui em São Paulo, era ator também, veio fazer cenário e figurino disso. Nós ficamos nesse cenário figurino, trabalhando sempre juntos. Eu não tinha nenhum plano de fazer dupla. Essa história da dupla, ela aconteceu porque houve uma pauta no Teatro Delfim, no Rio de Janeiro, alguém precisava ocupar aquilo. E aí a gente falou, ah, quer saber, temos umas amigas aí que são cantoras e ninguém tá trabalhando, e a gente precisava inventar uma peça de uma noite, da noite podia, o Charles sentou e escreveu uma peça completamente louca, e eu fui ver, enfim, enchi de música. E essas amigas eram Gotia, Alessandra Maestrini, Chiara Sasso, Ivana Domênico, Ada Shazeljov, e todas elas eram mulheres que nunca tinham cantado em teatro, porque ninguém cantava em teatro. Aquilo começou, e a gente falou assim, ah, essa peça é engraçada, ela é diferente, assim, vamos assinar, assim, um espetáculo de Charles Biele e Cláudio Botelho. Não se assinava isso, até porque não tinha musical. Estreou e ficou cult. Ganhou um prêmio na época, um prêmio importante, chamado Prêmio Sharp, Melhor Musical. E ali a gente entendeu que a gente tinha talvez alguma coisa a mais a dizer. Se você quiser uma garota Que sempre vão guardar só de sim Uma que é igual a qualquer outra Meu amor, não sou assim Nós tivemos a honra de ter um convite para inaugurar como teatro musical o Porto Seguro e com uma peça muito particular que é Nine, que não é uma peça óbvia, né? Então foi um convite muito chique poder fazer Nine no Brasil, inclusive com a presença do autor que esteve aqui, o autor do texto, que assistiu Nine aqui, foi uma maravilha poder fazer isso, porque eu amo esse musical. E aí nisso apareceu uma chance de fazer uma vontade antiga, que era uma vontade... No Nine foi o último espetáculo que a Beatriz Segal fez como atriz. Logo em seguida ela veio a falecer. E a Beatriz, que era amiga nossa, ela tinha um sonho, que era fazer o que aconteceu a Baby Jane. Naturalmente o papel da Betty Davis, que era a própria Beatriz. Mas o tempo passou e nós não conseguimos chegar a tempo de que a Beatriz estivesse pronta para fazer, porque o tempo foi passando, ela foi ficando mais velhinha e tal. Mas mesmo assim chegou para mim os direitos. É uma oportunidade de ter os direitos pela primeira vez para a estreia mundial. E aí compramos os direitos, a Porto Seguro já estava muito interessada, resolveu bancar esse espetáculo. E foi uma glória poder fazer isso com a Eva Vilma e com a dona Anissete Bruno aqui e ter feito disso um sucesso, um sucesso estrondoso, vendido a temporada inteira, foi maravilhoso. Depois a Anissete foi substituída pela Natália Timberg no Rio. Quer dizer, não tem nada a reclamar, porque a gente tem trabalhado com os melhores de todos. Fizemos também o Rock and Roll Show. Também uma sugestão do próprio pessoal do Porto Seguro. O Porto Seguro é muito valente nas suas vontades. Então ele é um pessoal moderno e tudo. O Rock and Roll Show é uma peça iconoclasta, ela é desafiadora até hoje. E foi um sucesso enorme com o Marcelo Médici, que é como se fosse meu irmão. E agora eu vou trazer para cá o Cole Porter. Também uma ideia do pessoal do Porto Seguro. Ideia nossa que eles abraçaram, já fizemos no Rio. E estamos fazendo de novo, 20 anos depois, aquele Cole Porter lá que fizemos no Rio. Estamos fazendo novamente, vamos estrear agora. Estamos estreando, né? O Cole Porter nunca disse que me amava, que é uma peça muito particular, muito nossa. O Charles criou um musical biográfico sem que o Cole Porter apareça em nenhum momento. São as mulheres da vida dele. Ele foi um compositor gay, praticamente assumido, muito selvagem, no sentido de muito arrogante, muito rico. Viajou o mundo inteiro fazendo balbúrdia, tomando muito champanhe. Tem um momento trágico na vida em que ele cai do cavalo, perde a movimentação das duas pernas, depois acaba sendo amputado. É uma vida muito espetacular. Olha, engraçado. A gente não planeja, como há 20 anos nós não planejávamos. Nós éramos uns garotos desempregados que não tinham o que fazer, inventaram o que fazer. Cole Porter, ele é um compositor de teatro. Acho que a nossa paixão está um pouco nisso. O Cole Porter é o cara do Anything Goes, do Kiss Me Kate, do Night and Day, do Begin the Begin, do I've Got You Under My Skin. Ele é o cara. E tudo isso foi composto para o cinema ou para o teatro. Então, o público veio assistir aquele cara que escreveu Night and Day. E nisso, a gente conseguiu, através das minhas letras em português, muito modestamente, mostrar canções que o público nem sabia que ele tinha feito. Porque ele escreveu mais de 800 canções. Então, muitas muito engraçadas. Ele é popular. O público vai assistir a canção de Cole Porter. Até hoje. Mas aquele material todo, por exemplo, eu tinha ali acesso a muita, acho que eu tinha praticamente acesso a obra inteira do Cole Porter, graças a amigos, amigos importantes como o João Máximo, por exemplo, que é o tradutor da biografia do Cole Porter, que é o cara que mais conhece aqui no Brasil. Assim como o Rui, o Rui Castro que você citou, que é um grande conhecedor. Esses amigos todos me municiaram de livros, de alfarrábios, de biografias velhas, de LPs antigos. Então, eu fiquei muito co-porterizado musicalmente, enquanto que o Charles ficou através das biografias. Hoje, o que muda? Nós revimos algumas coisas, o Charles reviu no texto, houve alguns cortes, a peça original tinha três horas de duração, e o público ficava. Mas acho que hoje há um certo imediatismo, entendeu? A gente, temos contra nós, contra nós não, temos contra, nós temos uma competição, a Netflix, o assalto, existe uma violência urbana, uma coisa, uma doçura que se perdeu. Então, nós temos que contar a nossa história, a do co-porter ou de quem quer que seja, um pouco mais urgentemente, para não perdermos o nosso público para o mundo.